O meu convidado de hoje é meu amigo, o professor Carlos Garcia. Seja bem-vindo, professor Carlos. Tudo bem? Ele é farmacêutico, é PHD, é doutor em ciência de alimentos e é professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Paraná. Então é a pessoa certa para nos instruir sobre os alimentos, né? Vamos começar pela definição? Vamos. O que é esse tal de alimento ultraprocessado? É meio velho já esse tema até, né? Esse, não sei, esse nome. Transformar os alimentos não é uma coisa nova. É antigo. Antigo. Desde todo o sempre se salgava, se defumava, enfim. Ultraprocessado é um tema que entrou em pauta em razão da grande transformação e da inclusão de várias substâncias químicas, por isso que desperta a atenção dos consumidores para esse tipo de produto. Então cada vez mais presentes na nossa dieta e é importante que os consumidores tenham ciência, conhecimento sobre aquilo que eles estão consumindo. Então, ó, o nosso objetivo aqui hoje é que você saiba o que são. Se você decidir comprar esses alimentos, ó, problema nenhum. É basta que você saiba, porque muitas vezes a gente estava conversando aqui, as pessoas não sabem o que estão consumindo, né? Mas qual que é a diferença? Por exemplo, existe o alimento processado? Ou não, o ultraprocessado, ele já define toda essa gama de industrializados aí? Não, existe o alimento processado. Uma regrinha fácil para a gente entender, você tem um pêssego, uma matéria-prima, um produto in natura. Você tem o pêssego em calda. Todo mundo já comprou no mercado, em lata, uma delícia. Um creme de leite. Esse é o processado. Tá. E a gente tem, por exemplo, um refresco em pó. Sabor pêssego. Sabor pêssego. Que aí você praticamente nem tem o pêssego, né? Ah, é mesmo desse jeito? É. Então aí que a gente tem o problema. Então é o processado do processado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um, né? A gente tem uma uva, que é o natural. Olha que beleza, né? Aí fui comer o natural, me falaram assim, não lavei. Aí a pessoa dificulta. A gente quer comer o natural, então tá lavado. Esse aqui você faz o quê? Pluft e bebe, né? Isso aqui é ultraprocessado ou não? Olha... O suquinho de uva? O suco, ele tem várias diferenças aí do quão processado ele vai ser. A gente tem desde um produto que foi simplesmente engarrafado e pasteurizado, você compra no mercado. Mas nós temos produtos que sofrem uma transformação bem maior. Então, por exemplo, a uva, ela tem um grande... uma vantagem. Um produto in natura. Aqui nós temos um produto que foi transformado. E como tal, olha, prático. Eu vou dizer, a gente abre e consome. Você abre e não precisa lavar. Só que ele vai ter diversas limitações. Por exemplo, ali a gente tem fibras. Aqui nós não temos fibras. Aqui nós podemos ter adição de açúcar. Muitas vezes você encontra esse produto no mercado, mas ele não é um suco só de uva, por incrível que pareça. Mas até o de uva, aqui ele tá falando suco de uva integral. Se for suco de uva integral, ok. Mas tem o suco que tem maçã junto. Se for suco integral, ele tem a maçã junto. Então mistura de suco de uva com maçã. Tá. Você encontra, por exemplo, um produto, um néctar, que ele tem água mais o suco. E açúcar, né? Você pode ter produtos que são livres de açúcar, outros que são adicionados de açúcar. Ah, tá. Produtos que têm gomas, que não são características de um suco de uva. Goma é uma coisa química, vamos dizer assim? É uma coisa química. Tem diversas fontes e elas servem ali pra deixar o produto mais viscoso, porque senão ele vai ter, vai ser uma água, né? Vai ser uma água, é. Só água colorida. Pra ficar mais, assim, sustâncias. Você lembra daqueles refrescos de antigamente, né? Que era uma água colorida com algum aroma? Então você vê que hoje os produtos não são assim, você coloca uma goma. Então, um produto processado, ele é mais prático, porém ele tem uma limitação nutricional. Certo. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, eu acredito, né? Na maioria das vezes. Tá. Tá bom. Ó, eu não quero deixar você, assim, muito depressiva, assim, a hora que você acabar de ver essa conversa aqui, mas talvez você fique um pouco, né? Pega leve, tá, doutor Carlos? Hoje, porque, assim, né, a gente quer comer essas coisas, assim, mas talvez a gente não beba tanto. Por exemplo, isso aqui, a gente tem aqui uma margarina e uma manteiga, certo? Certo. Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, né? Porque tem algum que é melhor? Qual que é o melhor pra saúde, assim? Primeiro problema. Nós, de forma geral, na nossa alimentação, nós temos uma quantidade de gordura muito grande na nossa alimentação. Então, os dois deveriam... Os dois têm gordura. Os dois têm gordura. Certo. Deveriam ser consumidos com muito cuidado. Porque, por exemplo, aqui no resto que a gente vai falar aqui, também tem gordura. Na nossa alimentação, no dia a dia, você fala. Eles têm sempre alguma coisa em excesso, os processados. Porque ninguém vai transformar um produto sem ter um objetivo com isso. Você vai gastar com materiais, com mão de obra e tudo mais. Então, ele é transformado por algum motivo. Quase sempre o motivo é tornar o produto mais barato ou reaproveitar uma matéria-prima. E as pessoas gostam, porque ele fica mais palatável. Então, quase sempre essa grande transformação implica em você acrescentar ou sódio, ou açúcar, ou gordura a esses alimentos. Então, aqui, alguém vai ser rico em açúcar, outro é rico em lipídios, outro vai ser rico em sódio. Então, esse que é o problema. Tá. Então, você quer dizer assim que não tem um que seria melhor ou tem um que seria melhor? O melhor é sempre o produto in natura. Qual é o problema? Que ele, muitas vezes, não é de tão fácil manipulação. É manipulação. Hoje, você tem uma sociedade que carece de tempo. Tá. Não é? Então, ninguém consome um alimento inadequado ou menos adequado porque gosta, porque quer. Ninguém leva isso pra casa pros filhos. É mais fácil, né? É mais fácil. Então, nós temos as indicações. Qual é a questão? Que a gente precisa ter equilíbrio. E você só vai ter equilíbrio na alimentação se você sabe aquilo que você tá consumindo. Tá. Então, nesse caso aqui, o que eu tô entendendo é o seguinte. Eu, se fosse eu, assim, na minha leiga experiência aqui, eu iria na manteiga, tá? Eu, Carol Tormenas, iria na manteiga. Porque eu penso assim, ó. Alguém me falou, que eu não sei se é mito, ó, isso aqui é quase um plástico, tá? Então, você fica comendo esse negócio aí que você tá comendo quase um plástico. Foi o que me falaram. Eu falei assim, ah, esse daqui a gente conhece, né? Venda o leite. É só bater lá, tudo bem, tem uma gordurinha, mas é natural. E eu acho que muita gente pensa assim. E aí, eu posso ir na manteiga? Olha, são dois produtos diferentes, cada um tem um aspecto positivo e o outro negativo, como tudo na vida. Basicamente, a manteiga é a gordura do leite. Tá. E a margarina é o óleo de soja. Exatamente. Só que, naturalmente, a gordura do leite já é sólida. O óleo de soja é líquido. Então, você precisa transformá-lo. Ah, então ele se transforma muito mais pra chegar nesse estado. Ele é muito mais processado pra chegar nesse estado. Ah, tá. O que acontece? Durante muito tempo, esse produto tinha muita gordura trans. Hoje, isso vai sendo reduzido. Hum. Então, cada produto vai ter as suas características. A manteiga, por exemplo, ela tem muita gordura saturada, que é ruim pro coração. Ela tem colesterol. A margarina não tem isso. Por outro lado, ela era acompanhada da gordura trans. Tá. Mas não se esqueçam que, embora a gente ache que a manteiga é aquele produto que a vovó fazia, né? Que era característico, que ele é mais natural, ele também tem uma grande quantidade de gordura saturada e a gente tem que tomar muito cuidado com esse consumo. Tem que ter equilíbrio, então, né? Tem que ter equilíbrio. Tá. É, porque não vai ficar sem a manteiga também, né? Não vai ficar sem manteiga. Ninguém vai comer o pãozinho ou a bolacha a seco, né? É, é, é. Tá. Agora, a gente tem mais alguns produtos aqui que eu gostaria, que também são, né? É, acredito, esse aqui é, deve ser ultra, super, ultra puxa processado isso aqui, né? Olha, o macarrão até que nem tanto. Agora, esse, esse tempero que acompanha esses macarrões, esse produto, ele é carregado de sódio. Tá. Esse saquinho, ele tem mais de 50% da quantidade de sódio que a gente deveria ingerir por dia. Mais de 50%. Mais de 50%. Você comer um desses, você tem que comer o resto do dia sem sal pra equilibrar as coisas. Se você comer dois produtos desses por dia, você já esgotou a tua quantidade de sódio. Nossa, é isso aí? Então, qual é o problema? Se a gente ali, esse produto a outros alimentos processados, bolachas, enfim, produtos que tem uma quantidade de sal muito grande, você vai estourar facilmente esse limite recomendado. Tá. Então, esse aí é um problema. Tá. Qual que é a história da fadinha que você falou ali? Conta. Não, que é uma, há uma brincadeira, né? Que as pessoas dizem o seguinte, que pra cada vez que a mãe oferta um macarrão instantâneo para uma criança, uma fada morre. Por isso que não tem mais fada no mundo. Por isso que não tem mais fada no mundo, né? Tipo, afimária. Então, ó, não me peçam mais, tá, crianças? E hoje? Carol, posso voltar só na questão da uva? Vamos, vamos aqui. Ó, a gente tem um trabalho muito importante, muito legal na universidade, que a gente trabalha com a farinha da uva. E ela tem uma, é um produto muito interessante, a farinha de uva, porque ela é rica em fibra e ela é rica em antioxidantes. São justamente ingredientes que faltam na nossa alimentação. E o que que se faz? Obviamente, o suco de uva ou vinho é feito da parte líquida. Da polpa, né? Exatamente. O que que você faz com a casca desse produto? Joga fora? Joga fora. E a gente transforma esse produto para que ele não seja descartado. Ele se transforma em algo, tá vendo? O processamento nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Em algo que gera fibra, gera antioxidante e agrega valor para comunidades que produzem o vinho. É, e eu já ouvi também que a Federal fez isso com a jabuticaba, com a casca da jabuticaba, né? Eles fizeram uma coisa parecida também. É, a gente tem uma ampla linha de pesquisa ali. Legal, legal. E vamos falar desses dois últimos aqui, então. O achocolatado. O achocolatado. De caixinha. Isso aqui é... De caixinha. É ultraprocessado também? O leite também? É um produto. Leite. É, aqui você tem um leite natura, né? O pessoal pega muito no pé do leite de caixinha. Ah, tem muito produto químico. Não é verdade. Esse produto, ele tem poucos conservantes, tá? Nem tem conservantes, na verdade, ele tem alguns outros aditivos. Conservante é um produto químico que controla micro-organismos, tá? Mas você tem substâncias outras que você adiciona ao alimento. Então, aditivo não é sinônimo de conservante. Tá. Por isso que você lê, sem conservantes. Significa que não tem nada pra inibir, por exemplo, uma bactéria ou um fungo. Mas você tem um corante. Tá? Então, tem aditivo, mas... Que é um aditivo, o corante. Exatamente. Foi algo adicionado que... Então, esse produto, por que ele dura tanto tempo na caixinha? Porque ele é aquecido e embalado num ambiente asséptico. Então, aqui não tem micro-organismos. Dura bastante tempo. Exatamente. Só que o leite, a vovó fazia, o vovô fazia o queijo. Sobrava um soro e você descartava esse soro. Não tinha valor algum. Por que a indústria se tocou? Poxa, mas esse soro tem valor nutricional. Ali a gente encontra algumas proteínas. Você sabia que as proteínas estão lá no soro do leite, que era descartado? Descartado, dali se faz o whey protein. Então, dá... Olha só. Só pra gente saber o valor nutricional. Então, dá pra pegar esse descartado aí, parar de tomar aquele whey protein e fazer academia tomando soro do leite. O gosto não é muito bom, né? Não deve ser. E o que a indústria fez? Aproveitou aquele soro, mas ele é algo transparente, com gosto não tão legal. Se coloca gomas... É meio azedo, né? Eu tomei já. Exatamente. Você coloca algumas gomas, alguns drocolóides, ele fica mais encorpado. Você... Pra fazer isso? Exatamente. Nossa. Você vai devolver um pouquinho do leite, pra que ele fique opaco. A gente espera que uma bebida láctea seja uma coisa opaca, não pode ser transparente, não é? Não pode, é. Então, é muito comum você ver. Leite em pó reconstituído, ou leite reconstituído, é exatamente isso. Coloca um aroma de chocolate, um aroma de baunilha, e você tem um produto que custa 10 reais a caixinha, enquanto a sua matéria-prima de origem custa 3. Então, aquilo que não tinha valor nutricional, nem econômico, passou a ter. Agora é super valorizado. Exatamente. Então, custa mais caro do que o leite. Qual que é o problema? Tem bastante açúcar, tem bastante... Vários aditivos aqui presentes. Então, o consumidor precisa saber disso. Tá, é. Isso daí... Eu vou... Não vou falar muito, não. Tem algum outro alimento que a gente não tem aqui hoje, mas que você diria assim, ó, esse aqui eu... Eu, sinceramente, acho que a gente não deveria comer. Tem algum que você fala, assim, que... Ou, assim, raridade, assim, ó, uma vez, assim, a cada seis meses. Sei lá, tem algum que é, assim, bem vilão mesmo? Ó, hoje a gente tem produtos lácteos, estão caros, e as carnes também têm um preço meio elevado no momento. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com derivados carnes, né? Tá. Tipo nuggets, salsicha. Esse tipo de produto, olha, não faz sentido, né, Carol? Um quilo de carne custa 30 reais, o quilo da salsicha custa 10. Então, você transformou, você gastou energia, pessoas, e o produto vai ficar mais barato que a matéria-prima? Então, aquilo ali não é só carne. Então, a gente encontra bastante gordura. Tá. Bastante amido. Então, esse produto é um mix de carne com outros ingredientes. Tem bastante gordura e bastante sal. Pode comer? Tranquilo. Se faz linguiça, se aproveita todas as partes dos animais, desde todo sempre. Porém, a gente tem que tomar cuidado. E saber que ali tem bastante gordura e ali tem bastante sódio. Porque senão, daqui a pouco você combina o derivado do carne, os nuggets, com a margarina, que tem bastante sódio. Com mais não sei o quê. Com o macarrão instantâneo. E aí vai. Aí a coisa não tem fim. É. Realmente. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui hoje, por ter aceito aqui o nosso convite. Fica pra você aí os contatos do professor Carlos Garcia. Ele tá no Facebook, está no Instagram. E você pode marcar ele lá, no que você precisa saber, que ele tá sempre assim, bem humorado e bem disponível. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL